O prefeito de Apiacá, Júlio César, acompanhado da vice-prefeita Fabiana Pessoa, realizaram hoje pela manhã a entrega de uma caminhonete Hilux Zero Kilômetro para a Secretaria Municipal de Agricultura. Durante a entrega, o presidente da Câmara Leius Feitose esteve presente, junto com os vereadores Neto, Vilceles, Arnoldo, Zezinho e Welton, além dos secretários de Finança e Administração. Isso é um grande passo na agricultura familiar do nosso município. Esse veículo vai estar auxiliando muito a Patrícia, fazendo a visita aos nossos produtores. E a gente não pode deixar de forma nenhuma de estar agradecendo ao deputado federal Neri Geller, ao nosso governador Mauro Mendes, Silvana Amaral, Juarez Costa, enfim, essa grande bancada do nosso estado que vem fazendo a diferença, não só na nossa região, como em todo o estado. Exatamente, Adriana. Uma grande conquista para a nossa população e para os servidores que trabalham na Secretaria Municipal de Agricultura. Desde já, a gente agradece o grande empenho do governador Mauro Mendes por estar destinando ao município de Apiacais este veículo e também parabenizar toda a equipe da agricultura, que hoje vem fazendo um trabalho muito importante, principalmente com foco intenso na agricultura familiar. A gente sabe que esses agricultores precisam realmente de muito incentivo, de muito apoio técnico. e quanto mais equipamentos nós conseguirmos, melhor será para o fortalecimento da agricultura familiar no nosso município e que vai fazer a diferença realmente no nosso comércio local. Desde o começo do ano, a gente vem tentando fortalecer a agricultura familiar e esse veículo vem para nos auxiliar e melhorar ainda mais o nosso trabalho. A gente sabe que as estradas são estradas de chão, então uma caminhonete dessa só vem agregar nosso trabalho. Fico muito feliz, quero parabenizar tanto a secretária de agricultura, a Patrícia Cian e o prefeito, o Júlio César, por estar correndo atrás de melhoria para estar auxiliando a agricultura. E com certeza, essa conquista aí só vem só para estar melhorando os atendimentos para os nossos pequenos agricultores. Parabéns a todos e em nome da Câmara Municipal de Apeacais, estamos todos os vereadores apoiando a administração para que o nosso município melhore cada dia mais. Da assistência aí para a agricultura familiar, isso vai ser um carro muito útil, né? Agradecer o Silvano Amaral, o Silvano da Agricultura, aí o Neriguel, o governador, que nos enviou para nós esse carro que vai estar dando assistência para o nosso município. Muito bom para nós, nós estamos felizes por mais essa conquista e vamos continuar lutando pelo nosso povo. Muito importante para o desenvolvimento da agricultura familiar, para a nossa secretária dar o suporte que o nosso produtor necessita, né? Eu quero agradecer aqui o secretário de Estado, Silvano Amaral, por nos contemplar com essa caminhonete e realmente vai ser de grande valia para o nosso município. A Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, essa gestão tem uma preocupação muito grande com a agricultura familiar e o governo do Estado, graças a Deus, com uma boa arrecadação, indo muito bem das pernas, nos proporcionou mais esse benefício à nossa população através do programa Mais MT. Então nós hoje estamos aqui, o prefeito Júlia, vice, alguns vereadores, a secretária de Agricultura, Patrícia, né? Que, recebendo essa caminhonete, vai beneficiar a todo o setor da agricultura familiar. Foi uma emenda do deputado Nerighele, né? Eu quero parabenizar ele, parabenizar o prefeito que correu atrás, foi lá. É para essas pessoas boas que trazem recursos, que ajudam o município. Esse é o pagamento que a gente quer, é trazer recursos para o município. O Nerighele está fazendo isso, está trazendo não só essa caminhonete, como já ajudou na área da saúde, como acabou de ser aprovado um projeto dele para asfalto, né? Então eu quero agradecer a ele, com certeza vou agradecer a ele pessoalmente. E aí E aí